Aí amigos, estamos aqui em Miracatu, aí ó, na Rota das Cachoeiras, é meu amigo, estamos aqui no bairro de Pedro Barros, vocês viram ali, então, vamos checar essa estradinha aqui ó, vamos até uma bela propriedade, vou mostrar pra vocês ó, estamos passando aqui pela uma estradinha aqui ó, que paralelímpido né, tá até fazendo barulho, mas ó, cercado pela Mata Atlântica, aí amigos, vou mostrar uma bela propriedade pra vocês aqui, no bairro aqui de Miracatu, olha aí, ali em cima passa a rodovia ó, tá vendo os caminhões passando, e aqui é uma estrada, e aquelas pedras antigas né, bem sinalizado amigo, a gente vai mostrar pra vocês as oportunidades aí ó, que bacana os caminhões passando, é amigo, ó, estamos na beira da rodovia, mas hoje nós estamos aqui no bairro de Pedro Barros, a cidade de Miracatu, meu amigo, aqui também é uma cidade onde você ganha 2 em 1, é um bairro muito bom, aí ó, aqui tem uma escola, aqui tem a rodovia, e vamos até essa propriedade mostrar pra vocês, assiste o vídeo até o final ó, meu amigo, vocês vão falar que é uma propriedade, tirar o chapéu mesmo, olha lá, olha lá, Cachoeiras do Mel, estação, na rota 33011, Pedro Barros, estamos indo aí ó, amigos ó, vem comigo, assiste o vídeo até o final, que vocês vão ver que vale a pena assistir esse belo vídeo com a mais importante, a bela propriedade, oportunidade pra você, quer levar uma vida no campo, longe do trânsito, longe da violência, tá aí amigos ó, estamos aqui no bairro de Pedro Barros, que pertence a cidade de Miracatu, meu amigo, qualquer dúvida é só entrar no Google, aqui é uma cidade em Polóquia, olha aí ó, vamos caminhando, vocês vão gostar de conhecer, estamos aqui, é uma vilinha aqui ó, tem uns casarões antigos também, é, é, meu amigo, aqui é, é uma cidade turística, olha aí, vamos aqui, passar aqui pela ponte, vou dar até, acho que uma paradinha antes de continuar, porque se diz que esse rio é muito lindo, as Cachoeiras, um rio com água cristalina, deixa eu descer um pouquinho pra vocês verem, vocês vão gostar muito, vamos dar uma olhadinha, olha aí amigos, nossa, que rio bonito, hein, bonito, hein, ó, olha lá, muito bacana amigo, ó, ó, secado com muito verde, vou mostrar essa propriedade, assiste o vídeo até o final, é uma oportunidade pra você que é levar uma vida no campo, longe do trânsito, longe da violência, amigo, ó, tá aí, assiste até o final, vocês vão gostar de assistir essa oportunidade, meu amigo, é uma bela propriedade mesmo, que vocês vão conhecer hoje, vou mostrar pra vocês, vocês, assiste o vídeo até o final, e pra essa propriedade eu vou tirar o chapéu, vocês vão ver lá, até daqui a pouco amigos, pra essa propriedade eu tiro meu chapéu, amigos, ó, eu tô tirando mais de uma vez, porque eu vou te contar, assista o vídeo até o final, é uma bela propriedade, amigos, ela é grande, cercada pela Mata Atlântica, aqui você só ouve o som da natureza, uma propriedade rica em água, riquíssima, com documentação, tudo ok, amigos, olha aí, eu vou dar uma voltinha no Instagram, só pra vocês verem, mas a gente vai continuar conversando aqui, porque eu quero comentar algumas coisas mais pra você, olha só que portal lindo, olha lá a nossa placa de vende-se, amigos, olha só, como eu disse, cercado pela Mata Atlântica, amigos, uma oportunidade pra você, que quer levar uma vida no campo tranquila e segura, amigos, assista esse vídeo até o final, você vai se apaixonar, é uma propriedade grande, tem três casas, amigo, com documentação escriturada, amigo, essa propriedade até recebe aquele projeto Conexão da Mata Atlântica, naquele que você consegue, você recebe um dinheiro do governo pra manter essa linda, essa beleza, e aqui dá pra você explorar o turismo, o agronegócio, meu amigo, aqui ó, na verdade, você vai ganhar 4 em 1, ou até 5, eu vou falar por cima, aqui você vai levar uma vida no campo, tá, no campo, aqui você vai, vai ir 2 em 1, até 3 em 1, porque é próxima praia de Peruíbe, é próxima praia de Iguape, e eu vou falar mais, e aqui, meu amigo, é uma propriedade riquíssima em água, muita água, água demais, sabe, demais, uma água cristalina, você não vai ver os lagos, olha, o lago que tem aí, a água que corre na propriedade, é maravilhosa, é uma água assim, nossa, cristalina, você vê os peixes, você vê tudo ali, você vai ver o nosso vídeo, tá, assista até o final, amigos, aproveitando, peço pra você se inscrever, curtir, dá um like, acompanha a gente, que a gente sempre tenta mostrar o melhor pra vocês, a nossa simplicidade, mas a gente tenta mostrar o melhor pra vocês, tá bom, amigos? Tá, aí eu vou dar uma voltinha aqui na frente da propriedade, mais uma vez, nós agora estamos chegando a quase um milhão de visualizações, somos especialistas em imóveis rurais, atendemos o litoral sul do estado de São Paulo e Vale do Ribeira, meu amigo, então a gente tem muitas oportunidades pra você que quer levar uma vida no campo, tranquila e segura, amigo, aqui é um lugar maravilhoso, vocês vão se apaixonar com esse local, pra essa propriedade, eu tiro meu chapéu. Tá aí, amigos, ó, bem-vindo ao Sítio Dois Irmãos, tá aí a nossa placa de vendas, tá o nosso telefone, DDD 13 997 880293, tá o nosso número do Cresce, né? Tá aí o cachorrinho que tá aqui, deitado aqui, ó, ó, essa cachorrinha vai nos acompanhar em vários vídeos, tá aí, ela tá só me aguardando aqui, porque eu já percebi que ela já se enturmou comigo, mas vocês vão ver, ela vai estar em tudo que é lugar, ela tá me esperando aqui eu fazer a abertura, né, tá o nosso poçante aí. Amigo, eu vou dar uma voltinha aqui na frente, mas vocês vão, olha, se apaixonar, essa propriedade é maravilhosa, olha aí, ó, o que eu falei pra vocês, é riqueza em água, ó, ó, do vizinho aqui, ó, 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 água caindo aqui, amigo, você faz ideia que é a riqueza, tá? Meu amigo, a água tá ficando escassa, e aqui, ó, uma propriedade riquíssima, olha aí quem tá me acompanhando, uma propriedade riquíssima em água, amigo, não tem preço que pague, a maior riqueza da propriedade é água, e tá aí, você assista até o final desse vídeo, porque é uma propriedade maravilhosa, amigo, sabe, é de você se encantar mesmo, você não faz ideia, e aqui, ó, tem rede de água, de luz, internet, eu falo rede de água, mas é água natural, tá? Água da nascente, que você não gasta com água, luz tem sim, ó, tem até um posto de iluminação lá, ó, ó, tem até luz aqui, tá, tem internet, né, de fibra ótica, então você pode estar aí assistindo, então você, por quê? Eu falo isso, muitos, depois da pandemia, vieram morar, na, levar uma vida tranquila, trabalhando home office, né, então muitos me perguntam, e tá aí, meu amigo, você dá para você trabalhar home office tranquilamente, longe do trânsito, congestionamento, né, eu vou falar várias vezes, porque, amigo, hoje eu fiquei até, é, assustado com São Paulo, aquele trânsito, aquela loucura de gente sofrendo, né, e de repente, ó, eu lá da pista aqui, ó, é quatro quilômetros, se eu não me engano, eu já tô aqui, dentro da propriedade, na beira da rodovia, onde eu tô próximo a São Paulo, Curitiba, as praias, meu amigo, é, tudo isso aqui, meu amigo, você faz tudo numa questão de piscar de óleo, ele entrou no carro, você já tá indo, você não pega a trânsito, não pega nada, amigo, assista até o final do vídeo, vamos entrar aqui, Deus tenha nos abençoado muito, e vamos entrar com o pé direito, você vai vir, você vai se apaixonar, tá aí, vamos caminhando, porque é uma propriedade maravilhosa, olha aí, tem uma, duas, três, sabe, propriedades, tem até um galinheiro lá no canto, lá, que depois, se der tempo ainda, vou pôr nas fotos pra você ver, mas meu amigo, é uma propriedade maravilhosa mesmo, tá amigo, assista até o final, desse vídeo, que você vai se encantar, é uma propriedade maravilhosa, meu amigo, olha aí, pra essa propriedade, eu tiro meu chapéu mesmo, tá aí amigos, ó, uma propriedade cercada pela Mata Atlântica, ó, linda, 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 riquíssima em águas, três alqueires, é, meu amigo, três alqueires, uma bela propriedade, olha a cor d'água, cristalina, dá pra ver os peixinhos lá no fundo, ó, muitos peixes, tô aqui com os proprietários do meu lado, tô conversando com eles, e assim, quer ver a queda d'água? Vamos ver a queda d'água, tamo aqui caminhando, né, e a gente, ó, falar pra vocês, ó, água cristalina, olha quem tá do meu lado aqui também, ó, como que é o nome dele? Dela? Maju. Maju, aí a Maju, vamos Maju, vem comigo, aí, Maju vem curtindo a natureza, tá vendo? Amigos, olha só que lindo lugar, imagina você aqui, contemplando, curtindo toda essa natureza, é, meu amigo, não tem preço que pague, sua liberdade, seu sossego, como eu disse pra vocês, hoje de manhã, quando eu acordei, o metrô de São Paulo, trânsito, tudo parado, meu amigo, todo mundo lá sofrendo, naquele congestionamento, eu aqui, ó, assistindo, vendo esse vídeo aqui, imagina você aqui longe daquele trânsito, daquela sofrência, é, meu amigo, olha só, ó, que beleza, ó, aqui, aqui, a queda d'água, tô seguindo aqui pra vocês verem, ó, que gostoso, ó, tem um banquinho pra sentar aqui, ó, vou até tomar um golinho dessa água, ó, ó, hum, ó, mais queda d'água ali, quer também? Toma, ó, ó ela, ó, toma, ó, aí, ó, toma, vem, cansou de tomar água, aí, vamos, vamos, vamos caminhando, tô caminhando aqui com os proprietários, tá, eles estão mostrando assim, mas o mais importante é vocês virem aqui, tá, daqui a pouco nós vamos entrar na casa ali, tem duas casas, né, duas casas, né, ó, aqui tem internet, a água é de graça, você não vai pagar nada, a luz aqui também, aquela luz muito boa, meu amigo, aqui tem toda a infraestrutura que você precisa, tá, então vamos caminhando aqui, mostrando pra você essa oportunidade, olha que gostoso, meu amigo, aqui tá igual a Mata Atlântica, é um verdadeiro ar-condicionado, o sol que tá hoje, e aqui tá assim, ó, fresquinho, gostoso, meu amigo, o que é impressionante nessa propriedade é a nascente d'água, é uma água assim que eu vou falar pra vocês, dá até pra explorar, vender água engarrafada aqui, viu, porque é aquela água deliciosa, e aqui tem uma estrada também, vamos dar uma caminhada, pra você ver, aqui você tem uma estrada particular, no qual você pode tá fazendo uma caminhada, uma trilha ecológica, oi, a vista é bonita daqui, olha só, aqui a gente já começa a contemplar mais uma parte da propriedade, a vista, né, muito bonita, ó, o lugar é lindo, amigos, vou falar pra vocês, é oportunidade, aqui você só ouve o som da natureza, estão vendo, fica o silêncio só pra vocês ouvirem, ó, é só natureza, meu amigo, e pra lá, vou dar mais uma caminhadinha pra cá, então a gente, vai caminhando, né, e o interessante aqui, amigo, que tem bastante, pé de palmitos, né, jussara, muitos pés, milhares, né, eu imagino que os pássaros, né, o famoso jacu venha comer aqui, jacu, tucano, jacu, aí, ouviu, a propriedade já, me alertou aqui, então, ouviu o que ela falou, olha, olha o sol se pondo, meu amigo, vou falar pra vocês, é uma propriedade maravilhosa, oportunidade pra você, quer levar uma vida no campo, tranquila, segura, qualidade de vida, amigo, aqui, essa propriedade é cercada pela Mata Atlântica mesmo, são três alqueires, em metros, a quanto será? Aqui é a divisa, você sabe mais ou menos? 78 mil, 78 mil metros quadrados, meu amigo, eu vou colocar na descrição, na descrição do vídeo, aqui é a, limite, né, aqui é a divisa, tá até cercado, aqui pra cima, ainda tem mais um, 100 mil metros aí, certo, amigo, a gente vai colocar tudo na descrição do vídeo, das fotos, tá, vamos agendar uma visita, porque eu vou falar pra vocês, se você vier aqui, você vê essa propriedade, você compra, porque é uma propriedade maravilhosa, tá lá nossa sombra, pra essa propriedade eu tiro meu chapéu, meu amigo, olha, você não faz ideia como é gostoso o ar aqui, eu volto a dizer, hoje eu liguei a TV, São Paulo, todo parado, metrô parado, trânsito congestionado, amigo, você não faz ideia, dessa propriedade até a rodovia, é super rápido, quanto tempo? 4 quilômetros, 4 quilômetros da rodovia, 10 minutinhos de carro, e eu digo mais, eu falo pra vocês, e a gente também tá próximo às praias aqui, praias de Peruíbe, praias de Iguape, então, amigo, você tá comprando uma propriedade, na verdade, até 3 em 1, uma vida no campo e próxima praia, eu falo pra vocês, aqui, é oportunidade mesmo, meu amigo, eu tô adorando caminhar aqui, porque olha, como eu falei pra vocês, eu não sou cinegrafista, eu sou só corretor, e graças a Deus, vocês elogiam o meu trabalho, né, porque a gente mostra a nossa simplicidade, né, mas é o que eu tô vendo aqui, quando vocês vêm ver, você fala, nossa, Sérgio, é isso mesmo que você mostrou, e a gente não sabe, mostra o real, tá, então, quando você vier ver, você vai ver o que a gente tá mostrando aqui, né, até essa brincalhona aqui, que fica aqui me acompanhando, tá, que é uma segurança aqui, fica doido quando me vê aqui, ela nem me conhecia já, ficou feliz, isso, essa estrada, essa casa tem até duas opções, dá pra você entrar por lá, pela frente, né, e por aqui também, se você quiser, tem uma, uma entrada aqui, uma estrada, e ó, e tem cada palmeira aqui, e aquelas palmeiras imperial, não é aquelas palmeirinhas, isso aqui, ó, é muito bonito, valoriza muito a propriedade, meu amigo, olha aí, ó, tem um reservatório d'água aqui, né, olha aí, tem um reservatório aqui, dois, né, duas caixas d'água, duas caixas d'água, um poço semantesiano lá, joga aqui, tem um poço semantesiano, então, amigos, fala pra vocês, tá aí, ó, olha aqui, isso aqui é a entrada da, a lateral da, da propriedade, que eu mostrei pra vocês, ó, ó, agora a gente tá pro lado do interno dela, né, ó, tem um banquinho ali, ó, olha que bacana, ó, esse banco é o banco do pôr do sol, aí, o banco do pôr do sol, vou até sentar, pra ver se eu vejo, o que ela falou agora, banco do pôr do sol, ó, olha aí que lindo, meu amigo, não é a beleza, é a simplicidade, eu brinco, mas, é a beleza mesmo, natural, olha quem vem aqui, olha aí, é lindo, imagina você sentado aqui, tendo toda essa vista, só pra você, ó, ó, ó quem tá aqui do meu lado aqui, deixa ela se divertir comigo aqui, ó, então, amigo, eu vou falar pra você, não tem preço que pague, a tranquilidade, o sossego, a segurança, um lugar, olha só que terra fértil, é isso aqui é a riqueza, meu amigo, de cacho, é, mexerica, pôr, essa é a tangerina, ó, que o bolo é bom, os cachos, não tá aguentando, nossa, tá até riado os cachos de tangerina, não tá aguentando, nossa, tivemos muita lixinha esse ano também, olha aí, frutífera, pitaia aqui, pede pitaia, assim, amigo, árvores frutífera em geral, essa é a mexerica, mexerica, olha, tudo bem cuidadinho, você vê que o proprietário é que cuida, não é aquele imóvel que você olha e é largado, não, aqui eu vou falar pra vocês, aqui tem cuidado, aqui tem dar valor à propriedade, porque vale, né, uma propriedade rica em água, cheia de árvores frutífera, cheia de flores, e assim, vamos pra cá, né, conhecer aqui essa outra parte externa, vamos conhecer a parte externa, depois a gente vai pra dentro, sim, vamos, olha aí, como sempre, vocês também pedem pra mim mostrar a parte externa, é o que a gente tá fazendo, olha esse gramado, imagina aqui você também, caminhando por aqui, jogando uma bolinha, se divertindo, dá pra rolar, parece um tapete, rapaz, olha, é muito bonito, e essa propriedade aqui tem duas casas, já vou mostrar pra vocês, pode aguardar que vocês vão assistir, esse vídeo até o final, vocês vão gostar de conhecer, essa bela oportunidade aqui, nós estamos em Miracatu, no bairro, de Pedro Barros, amigo, Miracatu, é uma cidade aconchegante, onde o povo é hospitaleiro, ali, aqui, aqui nessa cerca é a divisa, vai até aqui, certo, aqui é a divisa, certo, ó, tem vizinho, isso é importante também, que você não tá num lugar isolado, olha, vizinho muito bom, que tem até uma porteira, pra você passar pro vizinho, pro outro lado, olha lá, quando você tem um bom relacionamento, Deus abençoa, né, então, amigo, eu falo pra vocês, isso é o mais importante, ter boa vizinhança, agora a gente vai, estamos dando uma volta aqui pela casa, né, olha quem tá me acompanhando sempre, é, meu amigo, olha aí, aqui é um cartinho, que pode ser ridícula, aqui nas guarda-ferramenta, certo, eu já vou entrar, esse eu vou mostrar depois, vamos dar uma volta pela casa, lenha, fogão de lenha, tem a vontade, fogão de lenha, meu amigo, que você não gasta nem com gás, esse é o mais importante, olha o pé de acerola, até riado, vou já até chupar daqui a pouco uma, que eu não aguento, só em ver, olha, meu amigo, olha que canteiro gostosinho, de caminhar, maracujá, jabuticaba, é coco, meu amigo, aqui você se perde, olha aí, olha, aqui é acerola, olha, faz ideia, quanto que não tem, de vitamina C aqui, e aqui toda a propriedade, tem uns banquinhos, para você sentar, olha que gostoso, e o que eu falei, aqui na propriedade, amigo, olha, mais laranja, mais flores, olha o portal, que lindo da entrada, né, e assim amigos, a propriedade, tem duas casas, tá, e muito bem localizada, amigo, assiste o vídeo até o final, a gente já está concluindo, mas, vou mostrar a parte interna, já já, para vocês, a propriedade, tá, para vocês verem, que vale a pena, conhecer toda, essa oportunidade, que a gente está mostrando, para vocês, tá, no vídeo, vai estar a descrição, completa, tem escritura, documentado, que é importante, e, acima de tudo, amigo, preço, proprietário aceita proposta, isso é importante, então, vamos conversar, eu já vou mostrar, para vocês agora, a parte interna, e também, no nosso site, www.sergiootave.com.br, vai ter as fotos, tá, fotos que eu falei, vídeos, né, tudo detalhado, para você assistir, até o final, e tirar uma conclusão, agendar uma visita, e, se você ver, essa propriedade, você compra, nós já vamos entrar na casa agora, tá bom amigos? Amigos, aí, aqui é uma das casas, ó, estou aqui, passando pela fachada, vou dar uma voltinha, 360 graus, para vocês verem, ó, portão principal, portão social, ó, essa aqui é uma casa, ela é grande, grande, depois tem a outra lá, é grande, de construção, aqui tem muita coisa, vamos entrar aqui na, na casa principal, para vocês entenderem, tá aí, ó, nós vamos entrando aqui, aqui na sala, na sala, uma sala ampla, ó, ó, e, é uma sala, com, um balcão, assim, americano, né, ó, muito bacana, amigo, aqui é qualidade de vida, ó, tudo bem arejadinho, bonitinho, meu amigo, é uma propriedade maravilhosa, você vai ver como, é bacana, essa propriedade, por dentro também, olha só, passando pela cozinha, estamos aqui na sala, ó, muito bacana, amigo, assista o vídeo completo, depois tem as fotos, na nossa plataforma, olha a cozinha, com box, bonitinha, aqui esse quarto, você não faz ideia, como ele é grande, como tem colchão, ó, se você quiser explorar, o turismo, tá aí, ó, tem colchão adoidado, espaço aqui não falta, depois tem aqui, um quarto grande, também amplo, amigo, é oportunidade, falar para você, quer levar uma vida, no campo, tranquilo, segura, é aqui, ó, amigo, assista o vídeo completo, sempre eu falo para vocês, para não ficar dúvidas, mas o mais importante, é agendar uma visita, tá, olha só, é muito bacana, e aqui, ó, aqui também, você sai numa varanda, coberta, ó, ó, aqui no parte, tem uma varanda, também tem outro banheirinho, aqui, ó, né, e o mais interessante, amigo, é que você não gasta nem com água, olha esse forno aqui, que interessante, é um forno assim, daqueles, né, tem até medidor de temperatura, é um clássico mesmo, muito bonito, amigos, e aqui ela também é costureira, né, tá aí, tem até um tempo livre de fazer aquela parte, olha aí, Deus é fiel, e é verdade, aqui o ateliê dela, né, e Deus é fiel mesmo, que Deus abençoe essa família maravilhosa, que tá me dando a oportunidade, de deixar a gente mostrar essa oportunidade pra você, então, Deus abençoe muito essa família, e abençoe você que acompanha a gente, que se inscreve, que comenta, sempre dá um like, né, compartilha, dá um apoio pra gente, porque a gente fala que não é cinegrafista, mas vocês sempre estão apoiando a gente, né, então Deus tem abençado muita gente, também, e Deus abençoe todos nós, né, e vamos ficar em comunhão com Deus, porque Deus prepara, né, vocês falam assim, ai, eu tenho a maior vontade de ter, aí chega uma hora, Deus prepara, e você vai ter mesmo, então amigo, vale a pena, né, eu tô voltando aqui de novo, pra mostrar esse lago, só pra ver se eu consigo ver os peixes, é um lotado de peixes de novo, ó, olha eles aí, ó, vamos correr aqui, ó, milhares de peixes, amigo, é assim, é oportunidade, então vamos ficar em comunhão com Deus, porque Deus prepara, e você vai adquirir essa bela propriedade mesmo, amigo, tá aí, já passamos aqui na primeira casa, e já estamos indo pra segunda casa, o interessante, amigo, que essa casa aqui, ela assim, é muito gostosa, sabe o ar, você não faz ideia, é uma delícia, imagina você sentir esse ar puro, esse ar, né, natural, não tem preço que pague, ó, aqui já é outra casa, são duas casas, vamos lá dar outra, então amigos, olha aí, aqui, olha, eu falo pra você, não é nem dois em um, nem três em um, é quatro em um, é vida no campo, próxima praia, duas casas, e o preço, então amigo, aqui você ganha, muito mais, olha aí, o que não falta é construção aqui, eu nem, eu tô até meio perdido, essa casa aqui toda varandada, ó, tem uma varanda enorme aqui, ó, aqui tem um lavatório, tanque, um banheiro, olha, com revestimento até o teto, olha que graça, essa casa também, muito bacana, olha amigos, ó, com revestimento até o teto, com balcão, que graça amigos, olha aí, olha que piso, meus amigos, olha aí, é oportunidade, pra você que é levar uma vida no campo, ó, aí, essa já é a segunda casa, e ela é novíssima, que linda, revestimento até o teto, aqui os quartos também tem dois beliches, olha aí, que gostoso, muito bem arejada, aí tem um chapéu, também, pra vocês, eu tiro o chapéu, é, meu amigo, aqui o pessoal, acompanha a gente também, nosso trabalho, olha o outro quarto aqui, uma cama de casal, irmã e irmã de solteira, amigos, nossa, não faz ideia como é gostosa essa casa, olha só, o teto dela, é com aquelas telhas romanas, muito bonita, aquelas telhas térmicas, né, ó, que delícia, então amigos, vamos agendar uma visita, é oportunidade mesmo, pra você que quer levar uma vida no campo, tranquila e segura, muito bacana, amigos, e a gente já tá indo pra segunda, já passamos aqui na segunda casa, agora a gente vai, aqui ó, já saímos pra cá, dá pra se perder, eu falei pra vocês, aqui é grande, ó, saímos daquela casona comprida, já estamos nessa outra aqui, essa verde, muito bonita, nova, 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 olha aí, ó, cheio de flores, toda varandada, aqui também tem mais, olha, o canto do guerreiro, aí, é, meu amigo, ó, olha aí que legal essa rede aqui, imagina você aqui, ó, sentadão, e curtindo a natureza, olha quem vem chegando, só eu vim pra cá, ela vem vindo, ó, olha lá quem vem chegando, não pode me ver, fica doida, nunca vi, nem me conhece, já pensa que eu sou da família, mas é assim mesmo, o importante é ter um carinho, né, vem comigo, aí, tá aí amigo, você tá vendo, aqui é, aí fica atrás de mim, fica doida atrás de mim, deixa ela, quer, fica famosa, igual eu, tira o chapéu, daqui a pouco ela tá aí, querendo, tomar meu espaço, ó, aí ó, aqui tá falando, não temos wi-fi, é aí ó, converse entre si, é muito bacana, né, essa mensagem é boa, por quê? Tem wi-fi sim, só que assim, aqui você vai levar uma vida no campo, tranquila, segura, sabe, é o mais importante da sua vida, é isso amigo, porque você vê, o tempo voa, agora aqui não, todo mundo fala, Sérgio, eu comprei um imóvel lá, e aqui não voa o tempo, você vive mais, e é verdade, você vive mais, então amigo, tá aí, olha, imagina você aqui ó, olha o que tem de lenha ali, que eu mostrei pra vocês, mais lenha aqui, você não vai gastar com gás, forno, pra fazer a pista, o canto do guerreiro aqui é maravilhoso, amigo, é, e o mais importante, essa propriedade tem documento, amigo, tudo ok, tudo ok, eu falei, então, você quer adquirir um imóvel com segurança, com tranquilidade, a gente temos, tá aí, e assista, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver as fotos, vai ver as documentação, nós temos tudo disponível pra você, mas o mais importante amigos, é agendar uma visita, você agendando uma visita, você vai ver que vale a pena, porque, você tem que ver pessoalmente mesmo, né, então a gente, todo mundo vai falar, olha, realmente que você mostrou, tá tudo aqui, mas é importante, né, mostrar tudo pra vocês, vocês virem ver pessoalmente, ó, aqui tem mais um quartinho, dá pra se perder, tão grande que é, ó, aqui é um moxerifado, ó a banana aqui, ó a riqueza, é meu amigo, ó, aqui a gente prova, ó, ó, tudo natural, tudo orgânico, nada de química, isso é mais importante, por isso que você vive mais, aqui é uma vida saudável mesmo, longe da poluição, comida natural, meu amigo, é isso que você vai levar na vida, qualidade de vida, se você não investir agora, meu amigo, acabou, agora é a hora, olha, ó o mamão, pega com a mão, o mamão tá super caro, aqui, barato, cheio de fruta, você não gasta nada, poxa, tem até uva, dá aqui, dá tudo, tudo que é fruta, você imaginar, dá, ó, tem até uma fruta aqui, exótica, não sei se é fruta, isso aqui, o que que é? O que que é isso aqui? É uma fruta? É um cafezinho ornamental. Café ornamental? Ah, é de enfeite? É, só ornamental. Só ornamental, olha, tem até tudo embelezado aqui, tudo bonito, então, vou falar pra vocês, é uma propriedade maravilhosa, mesmo, é até a gente emocionado, e o mais importante, amigo, que é cercado de boas vizinhanças, né, ó, aqui em frente também tem vizinho, aqui na frente tem a chácara boa esperança, olha lá, isso que é importante, amigo, você não tá isolado, você tá num lugar onde você tem boas vizinhanças, só que são chácaras e sítios grandes, né, então não são aqueles todos juntinhos, não, são assim, você tem vizinho, mas cada um no seu espaço, né, porque aqui é uma propriedade muito grande, amigo, vamos agendar uma visita, se você ver essa propriedade, você compra, porque ela é maravilhosa, é linda, tá aí amigos, pra essa propriedade, eu tiro o meu chapéu, 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 eu tiro o meu chapéu,